Fabio, produção, o Moral de São Paulo Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele Claudinho de Fulgações Uma música minha vida, sendo exibida de troféu por ele Fez o trame e olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, um surto de amor Vem quem ela nos trouxe e a peça parou A gente se beijando e o mundo caído O inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caído O inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo Isso é parou, está parou Aqui também tem sentimento, parou Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Fez o trame e olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, um surto de amor Vem quem ela nos trouxe e a peça parou A gente se beijando e o mundo caído O inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caído E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caído O inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo E irem mais E assim, no irmão